o valor da mesa aqui pessoal e rapidão gostando pra vocês a galera já tá ligado começou aí na no domingo o evento tem biathlon que é uma parada maneira gostei gostei curtir o evento né e que é o que são provas de desafios que existe na vida real lá um evento acontece na rússia né e disparo precisão manobrabilidade é um percurso que você faz percorre e você tem que depois disparar enfim várias coisas que ontem fiz em live aprendi uma coisinha ou outra mas não tô longe de ser o melhor nisso e o pessoal recomendou ir com t80 né porque é mais rápido que o t72 então vou estar brincando com ele aqui vou mostrar o evento pra vocês é coisa rápida vídeo curto tem que biathlon inclusive muito legal recomendo muito tenha somente disponível para a união soviética barra rússia e china já encontramos aqui e vamos lá uma angústia helicóptero italiano só tem ele ea premium tem o t72 b3 o que vai entrar no game na próxima atualização né e também tem o t80 ou todo mundo fala de 80 ou vamos ter 80 ou e para a papapá 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 com a minha linha minha linha mais de dentro então tá 25 segundos o negócio de lendo faz muito sentido temos outros quatro tanques por vez 10 segundos para começar segura w uma dica importante não que eu tenha vencido alguma na verdade não mas é não ficar mexendo muito a questão do chassi a toda vez que você mexe o chassi para a esquerda para a direita você perde um pouco de velocidade comparado aos outros agora por exemplo esse cara aqui da segunda linha ele não mexeu o chassi dele ele tá indo direto e reto agora quando ele começou a mexer ele perdeu velocidade tá vendo e é isso você mexe um pouco chassi você perde velocidade bastante até agora por mais que eu ganhe a questão de velocidade agilidade e manovabilidade é se ver que eu não tô ganhando tem segundo ou no tiro é uma tristeza o máximo tá ali agora que eu falo eu tive uma velocidade um pouco e acelera e aí a manovabilidade do chassi do tanque é excelente e esse som é quando o cara bate nessas hastes aqui o cara bater nessas hastes meio que pede velocidade aqui na verdade e acaba né tecnicamente poderia ter ter uma adição de tempo no 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 coisa dele seria legal mas o máximo tá bem lá na nossa tem terceiro já a continuar agora estão fazendo o circuito mais fechado Lembrando sempre, galera, de passar no checkpoint, que é importante Nossa, vai bater, nossa, ele quase bateu Eu também quase bati, descemos aqui É, tá vendo? Ele bateu, isso deveria ser, e da minha opinião, tá? Deveria ter um acréscimo de tempo No final da partida, tipo, sei lá, bateu ali, 3 segundos a mais, 5 segundos a mais, não sei Deveria ter, sabe? Mas não tem Acho que nem redução de velocidade de tempo também, viu? Olha, ele vai entrar na piscina Vamos que vamos Agora a gente vai receber a munição pra poder atirar na nossa posição E toda essa gingada de chassi pra esquerda, pra direita, meu amigo, já te faz perder velocidade, tá? Mexa o menos possível na questão do, 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 do ultravanse, né? Do chassi Menos possível A distância minha pro chileno tá de boa A distância pros caras aumentou A minha lane deve ser ali, ó Aquela que tá marcada ali, eu tenho que parar ali pra poder validar E vambora Aí eu tenho que achar meu alvo Meu alvo tá aqui, ó É... 7, 500 Meu alvo agora tá lá Merda, eu errei o tiro, não sei porquê Mas beleza Pô, tu tá de sacanagem com a minha face, né? Bora, próximo Aqui Oi Próximo Aqui 7 segundos Ótimo Próximo lá em cima 1425 Show Próximo Alvo Aqui 875 Show Próximo alvo Aqui Distância 1175 Alto Foi Alto Ótimo tiro Proceder Para o próximo Coisa Tá vendo? Bora aí Agora é atirar em fucking movimento O que eu sou horrível Cadê aqui, ó 825 Foi 450 450 Show E ali Show Vambora Os caras Os caras já passaram aqui Os caras já passaram aqui Os outros Primeiro e segundo Max Sim Na verdade o Max Explodiu E ele perdeu Ele fez alguma coisa De errado Errado Ele fez alguma coisa De errado Opa Eu perdi um checkpoint Em Pedi um checkpoint Ali O que é ruim O que é ruim Eu perdi um checkpoint Vai todo mundo explodiu Já Caiu Todo mundo Aconteceu Pois é Eu perdi um checkpoint Aqui Não entendi Por que Ah Porque Eu vim andando por fora Naquela hora Eu vim mais pra dentro Entendi Beleza Beleza Acontece Tecnicamente O tempo Eu tava Tava bem Teve gente O cara Tem gente que quita Do meio da partida Mas enfim Eu acho que isso aqui É um vídeo Só pra demonstrar Com vocês Como funciona O tanque biato Não sei Por que Que eles Se quitaram Tiveram algum problema Deixem nos comentários Se vocês souberem E aqui Só a manterinha reta E GG Gás Porque você só ganha O voucher E eu vou falar Sobre isso Voucher Que voucher tem Pois é Tem voucher Mas é muito legal A questão da mira E eu melhorei muito Na minha opinião Segundo de quarto Ok Foi meu melhor tempo Gás Ontem meu melhor tempo Foi sete minutos E cinquenta e seis segundos E agora fiz sete minutos E quarenta e um segundos Melhorei Especialmente Na parte do tiro E movimento Então é Gostei Muito legal Vamos ver isso aí Vai sair Vai Vai sair Sai Não ganhei Como você chega em segundo Você não ganha O cupom Mas o cupom Que você ganha Você vem aqui No Warbound Shop Warbound Shop Então Perdão Warbound Shop não É Workshop E no Workshop E no Workshop Você tem aqui Os cupons E você tem aqui Deixa eu ver Você pode aqui Pegar várias camuflagem Para Abrams Olha lá Camuflagem do Abrams Vermelha Azul Verde Essa deserto Amarelada Tem um do T-72B3 Camuflagem vermelha T-80 Verde T-80 Azul T-80 Vermelho T-72B3 Amarela Para o Leopard Também Para o ZTZ Todos os tanques Tem uma camuflagem Do evento Beatlon Inclusive o Challenger Também Então você vai fazer Isso aqui Se você quiser E vai ganhar Esses tickets E vai trocar Os tickets Por Veículo Voucher Tank Camel Você vai trocar Aqui por a camuflagem Que você quer Eu não tenho Esse voucher Tem que pegar dois Na verdade Ou seja Tem que ganhar duas Pelo menos Se você pegar a skin E é isso Tá bom guys Então é isso Esse foi um evento De tanque Beatlon Muito legal Pelo menos Um evento legal Pelo menos Um evento Muito bacana Divertido Você conseguir Eu acho que Se desse para jogar Em squad Talvez Não sei Com seus três amigos Para fazer isso aí Seria interessante E divertido De fazer também Então é isso Galera Muito obrigado Deixa o like No vídeo Fazendo vídeo Novamente Para vocês No canal É tudo nosso Guys Valeu